Salve galera, bem embora na área. Vídeo de hoje, especialmente, queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no meu canal. Alconçamos aí mil inscritos, tá galera? Isso é bastante, muita coisa pra mim. Eu fico impressionado. Pra muitos pode ser pouco, mas pra mim é muita coisa. Eu não sei muita coisa, mas do pouco que sei, passo pra vocês, tá galera? Eu queria fazer um vídeo melhor, com melhor qualidade, uma câmera melhor, um microfone, um áudio melhor, mas infelizmente a gente ainda não tá com essas condições. Aos poucos, vamos melhorando o canal, já tô pesquisando pra fazer a compra de um microfone novo, tá? Pra deixar o áudio com a melhor qualidade. E uma coisa galera, eu queria fazer o vídeo todo no celular. Eu tenho até o tripé e tudo mais, só que assim, é muito difícil porque galera, onde eu moro os vizinhos ficam muito próximos, muito próximos. É muito barulho. Pra vocês terem noção, nem de madrugada de silêncio, galera. Aqui é muito barulhento mesmo, ainda mais nessa questão de pandemia. Tem muita gente que fica na rua até tarde, fica com narguilha e tudo mais, então assim, é bem bagunçado galera. Infelizmente eu não consigo sempre tá fazendo vídeo aqui no celular. Graças a Deus, hoje ainda tá um silêncio, mas já tô ouvindo umas crianças gritando, uns barulhos, então assim, é bem difícil, tá galera? Então por isso que eu não faço muito vídeo gravado assim comigo, faço mais com áudio. E quando eu faço com áudio galera, eu volto várias vezes o vídeo, por quê? Que próximo, quando os vizinhos são muito perto, direto pedem iFood. Aí eu tô fazendo o vídeo, daqui a pouco, bibi, vem o cara da iFood, cozinha e cachorro latindo e bagunça e tudo. A tarde, às vezes, que eu tava de férias, ia fazer o vídeo, passava o carro do ovo e passava o carro do cara do pão e passava o caminhão de gás e o microfone, como é bom, mas ele é bem sensível, pega bastante som. Então qualquer som longe, ele pega. Ó, eu tô lá falando, galera, então esses iam aqui, não sei o quê, vi, ó, o carro do ovo e era mó barulheiro, galera. Então, peço desculpas pra vocês, a gente vai, aos poucos, melhorando o canal, tá? Mas, de início, eu queria especialmente agradecer a cada um de vocês pelo fato de eu ter mil inscritos, tá galera? A cada um que se inscreveu, eu tô me esquecendo e vamos assim em diante, mil, dois mil, três mil e cada vez mais estudando pra passar o melhor conteúdo pra vocês, passar o melhor kit custo-benefício e tudo quanto é notícia na qual eu puder ajudar vocês, beleza galera? Vou passar mais um pouco do vídeo, falar um pouco de mim, do meu setup e tudo mais, dar algumas dicas pra vocês, beleza? De coração, galera, um grande abraço pra todo mundo. Tamo junto! Galera, vídeo começando de forma diferente, com uma partida de CS GO, pois faz muito contra-strike, né? Faz parte da minha história, no caso. Eu jogo CS desde 1.5, comecei a jogar em Lan House, aí jogando 1.6 também em Lan House, cheguei até a jogar competitivamente, tive patrocínio de Lan House e tudo mais, joguei alguns campeonatos. E tinha parado um bom tempo, em 2018, quis voltar a jogar CS, desde então tava no CS GO. E eu montei inicialmente uma configuração pro CS GO, era bem mais modesta que essa, depois fui fazendo alguns upgrades, estou com essa configuração atual, galera. Então, o CS GO é o meu hobby favorito, atualmente, né? Um dos meus hobbies, porque outro hobby que eu curto bastante é treino, tá? Curto academia, já treino há um bom tempo. E, galera, videogame eu curto desde pequeno. Meu primeiro videogame foi o Master System, tá? Já tive um Super Nintendo, um Playstation 2 e atualmente eu tenho um Xbox One, na qual eu comprei especificamente pra minha esposa, ela curte bastante, já zerou GTA V. Então, é um hobby que temos em comum. E vou mostrar pra vocês como que está o meu setup atual, se liga só. Iniciando o meu setup, galera, eu tenho um gabinete Pichao MagPay 3, tá? Com o meu kit X99, um aircooler Deepcool GunMax 400, white, né? Versão branca. Meu RX 570 Asstrix e meu kit X99, né? 16GB de memória Honda Cleezer com a placa-mãe, um ananzi 8M. Meu setup começa aqui com uma cadeira gamer que eu fiz com um banco de carro, um banco de fiesta. Eu tenho 1,90m, 90kg, galera. Tem que ser uma cadeira confortável. E uma cadeira gamer que estava muito cara, tá? Então eu montei. Muito bacana, recomendo pra vocês. Meu teclado é um Havit KB 432L. Ele vem com Switch Outembo Brown. Excelente teclado, nunca tive problema, tá? Eu tenho... Todos os meus periféricos eu tenho pelo menos há mais de um ano, galera. No mínimo, cada um há mais de um ano. E super recomendo o teclado. Meu mouse é um Red Dragon King Cobra FPS. Excelente pra contra-strike. Nunca tive um problema, nunca falhou. E o meu kit de som é um Arcano SHP80. Uma placa de som DAC Pro S da Sharkoon. E um microfone da Sharkoon SM1. O meu mousepad é um Sharkoon, tá? P40, grande, speed. E o meu monitor Wario Kai. 144 Hz, 24 polegadas, curvo. Excelente monitor. Comprei, não tive um problema. Já tem há quase um ano também, galera. Como eu falei, praticamente todo o meu setup eu tenho há quase um ano, tá? Tá tudo novo, bem cuidado, direitinho. São coisas... Custo-benefício, galera. São peças baratas, tá? Mas que, a longo prazo, tem uma excelente qualidade. Não vai dar problema. Não é aquilo que você vai comprar e, de um dia pro outro, vai falhar, tá? E essa é a dica que eu daria pra vocês, galera. Dá pra montar um setup barato, de qualidade, que vai durar a longo prazo? Dá! Dá pra montar, galera. Eu montei o meu. Já tenho... Algumas peças ali tem dois anos. Outras peças, no mínimo, um ano. E esse é o meu setup atual, galera. Difícil... A única coisa que eu pretendo trocar aqui mesmo é só futuramente placa de vídeo e também trocar a questão do microfone. Apenas isso. De restante, vou deixar por um bom tempo, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Dúvidas, críticas ou sugestões. Deixe seus comentários. Curte e compartilha! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho